O que era ruim está ficando muito pior, após mandar uma imagem que muita gente viu na rede social nesta terça-feira, o Instituto Nacional de Educação de Surdos, que fica no Rio de Janeiro, é um prédio muito bonito aliás, que fica no bairro de Laranjeiras. Para quem não conhece o Rio, é um dos primeiros bairros da Zona Azul, para ver quem vem da região central, da região norte, e esse estudo identificou, pela leitura labial, que o jogador Ramírez, do Bahia, ofendeu de forma racista, Bruno Henrique, ao falar, está falando muito seu negro. Eu dou o link e o crédito aqui para o Globosport.com, que publicou uma reportagem que teve acesso à transcrição dessa leitura labial feita por três especialistas e que será encaminhada pelo Flamengo, o vice-presidente jurídico do Flamengo, Rodrigo Dunch de Abranje, já anunciou por meio da sua rede social também que vai encaminhar esta denúncia à polícia e ao STJD. Vale lembrar que ontem, ou seja, na última segunda-feira, melhor dizendo, o Bahia publicou um vídeo em que o jogador Ramírez negou que tivesse feito ofensas racistas ao Gerson. Agora, além do caso do Gerson, tem agora este novo caso com o Bruno Henrique com ofensas ditas e proferidas pelo mesmo Ramírez. Então, a coisa está ficando muito pior. Vale lembrar aqui que o Bahia é o clube mais popular de uma cidade que tem 50,8% da sua população de origem afrodescendente. isso apontado pelo estudo do IBGE, pelo censo do IBGE, em 2015. Não faz o menor sentido isso para um clube como o Bahia. O presidente, aliás, Guilherme Berintani, conversou com o Gerson, mas agora é um novo caso, um segundo caso, e o Flamengo fará essa denúncia com base nesse estudo elaborado pelo INES, que é o Instituto Nacional de Educação de Surdos. Hoje, mais cedo, nesta terça-feira mais cedo, ali por volta das 10 horas da manhã, o Gerson, depois o conteúdo do depoimento dele não foi revelado, mas reafirmou as acusações feitas logo depois, a partida do último domingo no Maracanã entre Flamengo e Bahia. Ou seja, é um caso que ainda terá desdobramentos. Infelizmente, estamos falando dessa canalice chamada racismo. Até a próxima.